O governo de Moçambique estabeleceu como uma das prioridades do passado ciclo governativo o setor das infraestruturas. Resultante disso, diversas ações foram levadas a cabo durante esse período. Em dezembro de 2017, registou-se o arranque das obras de reabilitação e asfaltagem da estrada Nampula-Nametil. A asfaltagem desta estrada, que constitui a materialização de um dos grandes compromissos deste ciclo de governação, irá garantir uma ligação segura e mais rápida entre a capital provincial de Nampula e os distritos de Nampula, Meconta, Mugovolas, Moma e Angoste. O projeto materializa a visão estratégica do governo de consolidação de um corredor vital para o desenvolvimento da província de Nampula, em particular para a dinamização da economia dos distritos de Megovolas, Angoste, Moma, Meconta e Mugicual. Nesta região, decorrem atualmente pesquisas de hidrocarbonetos. Na parte costeira, existe a produção de diversos produtos pesqueiros, um elevado potencial agrícola, havendo ainda um vasto leque de atrações turísticas espalhadas pela província. As obras desta estrada prefazem uma extensão de cerca de 70 quilómetros e incluem a substituição de cinco pontes metálicas por pontes de batão armado, que permitirão aumentar substancialmente o volume de carga que por elas pode transitar. O projeto teve um custo estimado de cerca de 41,5 milhões de dólares americanos. As obras ofereceram oportunidades de emprego aos residentes dos distritos ligados por esta estrada, tendo sido contratados, no total, 612 trabalhadores nacionais. Além da circulação de pessoas e bens, esta estrada deverá garantir melhores condições de uso, conforto e segurança para gerar um Moçambique cada vez mais competitivo. Antes, nós saíamos daqui, a Namitil, e gastávamos quatro horas de tempo, três horas de tempo. Mas com essa estrada, estamos a gastar, há carros que gastam até 30 minutos. Eu comprometo aqui, leva para a cidade de Nampulho, ali na Faina. Mas naquele tempo, demorava para chegar lá na Faina. Mas agora a estrada está boa. Já são 45 minutos, o que a gente fazia em quase três horas. Mas agora a nossa vida melhorou, porque posso movimentar semanalmente, todos os dias. A estrada, hora terminada, é mais um passo rumo ao progresso de Moçambique. A população não é um simples beneficiário, mas sim, detentora deste património. Em visita de trabalho à província de Nampula, o Presidente da República escalou na manhã desta sexta-feira à Vila de Namitil, no distrito de Mogovolas, para a inauguração da estrada que liga a cidade de Nampula à Vila de Namitil. Depois seguiu para o descerramento da lápide e o corte da fita. E antes mesmo de discursar, seguiu a bordo de uma das viaturas, sentou no lugar do ocupante, por um troço de dois quilómetros e à volta foi o próprio chefe de Estado que se fez ao volante. O dia 28 de agosto marca o fim do martírio para os utentes desta vila. Aliás, Felipe Nilce lembrou que, enquanto dirigente do clube ferroviário de Nampula, passou por situações complicadas nesta zona. Mas nós sabemos que o maior gestor que este país tem é o povo. O povo é que sabe definir as prioridades em cada momento. Vimos que, de fato, tinha muita lógica. Esta estrada, para além de nos transportar aos destinos, como aqui muito bem foi dito, mesmo a partir de minha conta, por onde se atravessa, em Mujinkoal, e depois daqui se pode ir a MoMA e a Angoste, e transportar os nossos bens, o que significa facilitar o movimento de pessoas e bens, essa estrada vai, por si só, condicionar o desenvolvimento desta região. Nos próximos tempos, o governo poderá anunciar os projetos para completar este corredor de ligação entre a capital provincial e os distritos costeiros. Aqui também é garantir a população da província de Nampula, a população de Angoste. Estamos mesmo, MoMA, estamos numa fase muito avançada de negociação para conseguir mais fundos para esta estrada. Praticamente há luz no fundo do túnel, mas já sabe, a governação que nós temos estado a fazer agora não é a governação de promessas não execuíveis. Por isso apenas dissemos, há luz no fundo, mas iremos a qualquer momento dizer o que está a acontecer. Estamos convictos que não queremos deixar esta estrada parada aqui, tem que ser continuada. E vai acontecer. O nosso estilo é esse. Trabalho, trabalho, trabalho. São moçambicanos que, confiando no seu governo, depositam a esperança de um Moçambique melhor. Governo de Moçambique